O Estádio Gaúcho, que vai ser sede da Copa do Mundo de 2014, segue em plena transformação. Com aproximadamente 60% dos trabalhos concluídos, já é possível perceber uma grande mudança em todo o complexo Beira-Rio, com máquinas e operários trabalhando diariamente em ritmo acelerado. E o personagem principal da Casa dos Colorados também está ganhando uma nova vida. O antigo gramado do Beira-Rio foi totalmente retirado e entregue aos sócios em leiva. Agora, um novo campo começa a surgir e recebe um tratamento especial da equipe da Andrade Gutierrez. E se o anterior já era considerado por jogadores de todo o Brasil como um dos melhores do futebol brasileiro, imagina o novo, que vai ter uma grama implantada pela primeira vez no país. Além da qualidade da grama, tem que se cuidar da utilização desse gramado. Mesmo com uma chuva torrencial, o evento precisa continuar ocorrendo. Então, tem toda uma preocupação, desde uma drenagem rápida. Aí entra toda a questão, não só da drenagem a vácuo, mas todas as camadas de brita e areia. Esses materiais têm especificações técnicas bem, vamos dizer, refinadas. Tanto é que toda essa amostra de brita e areia foi enviada a essa empresa para fora do país. Foram feitas essas análises de granulometria para permitir que tenha um escoamento rápido dessa água e que não atrapalhe durante os jogos. Também a questão da grama e a qualidade do colchão que se forma no gramado. Então, a rolagem da bola tem que ser perfeita. As questões da declividade do campo. São vários os parâmetros para se ter um ótimo campo, que é um dos requisitos, vamos dizer assim, um dos principais requisitos para a Copa do Mundo dentro de um estádio. Segundo o cronograma das obras, até o final de março, toda a grama terá sido plantada, fazendo do Beira Rio o primeiro estádio brasileiro em obras para a Copa de 2014, além dos estádios que irão sediar a Copa das Confederações a concluir esta etapa. a Copa do Mundo dentro de um estádio brasileiro em obras para a Copa do Mundo dentro de um outro estádio.